Vou começar agora com a doutora Fiamba Bezerra, que é jovem advogada combativa no direito digital. Hoje, o mundo funciona através da internet, né? Em razão disso, crimes vão se sucedendo, acontecendo, então a gente precisa ter uma legislação mais forte e, na verdade, também uma jurisprudência mais forte que acontece. Primeiramente, prazer em tê-la aqui, obrigado por ter aceito o convite. Tudo bem, eu agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. A gente estava conversando aqui fora, inicialmente, antes das gravações, sobre a quantidade de crimes cibernéticos que tem acontecido, né? E o direito penal tem, de uma maneira repetitiva, eu tenho conversado com criminalistas aqui sobre a adequação do direito penal dentro dessa sistemática toda com os crimes. E até o doutor Paulo Jesus me falou que, olha, eu tenho feito muito, tenho feito muitos crimes, mais que jure, que são crimes cibernéticos. O que você está atribuindo? Você acha que hoje o direito começou a olhar realmente como tem que ser objetivamente para o que está acontecendo? Então, com o avanço tecnológico, normalmente, naturalmente, acabou surgindo os riscos dentro da internet, né? E o direito digital, ele veio justamente pra isso, né? pra regulamentar e normatizar essas relações virtuais. Infelizmente, tem acontecido muitos golpes, né? Golpe PIX, golpes relacionados a fraudes bancárias, estelionato digital virtual, ou estelionato, como as pessoas mais conhecem, por fraude eletrônica. E o direito, ele tem se voltado, sim, principalmente à parte criminal. Eu também faço criminal, né? Sou pós-graduando em criminologia e processo penal pela PUC. E dentro do criminal, também, a gente tem encontrado muitos delitos, né? Os cibercrimes decoentes das relações virtuais. É, na verdade, você falou, mencionou o crime do PIX. Deve haver uma evolução pra os bancos cuidarem dos seus acionistas, né? Seguros devem acontecer. E, realmente, também delegacias especializadas, porque o crime tá mudando. Antigamente, tinham roubado uma carteira e tudo mais. Hoje, te levam e teu celular, mesmo mediante extorsão, pra limpar as suas fontes e tudo mais. Então, eu acho que é uma evolução até do direito penal, de jurisprudência. E, também, na parte de esfera civil, eu acho que compelia os bancos a criarem seguros, né? Sim, sim, é verdade. Atualmente, nós temos algumas leis. Como o direito digital é muito novo, relativamente, no Brasil, nós temos algumas leis que tratam disso. A Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet e a Lei de Proteção de Dados. Só que, mesmo assim, a gente ainda tem uma certa dificuldade em lidar, em conter com esses crimes. Um bom exemplo é ofensas pela internet. Hoje em dia, as pessoas são muito ofendidas pela internet. E tem uma certa dificuldade pra que se ache o agente. Às vezes, o agente, ele faz um perfil fake e fica muito complicado pra tentar identificar. Então, nesse sentido, quando ocorrem ofensas pela internet, que é um cybercrime, nós, advogados, nós fazemos o quê? Pedimos a quebra de sigilo de conexão ou quebra de sigilo de dados. Nesse sentido, nós conseguimos identificar o agente. Mas, mesmo assim, ocorre... Os hackers, os crackers, que eles fazem o quê? Eles usam sistemas pra poder fazer um falso número de IP. Ou seja, ainda que você quebre a conexão e você saiba o IP... O IP, às vezes, é um IP falso, porque o hacker, ele já usou um tipo de sistema que burlou isso. Mas, é bem complicado ainda a gente ter um certo controle, uma certa fiscalização e, até mesmo, uma retribuição, uma punição sobre as pessoas que praticam isso na internet. Você mencionou os três dispositivos legislativos, sendo que um, que é o mais abrangente, que é o Marco Civil da Internet, que é multidisciplinar. Ele, na verdade, ele dá a direção pra que se deve... E aí, a gente precisa de leis complementares. Aí, você teve a questão da Carolina Dickmann, que houve uma invasão pro UTV, invadiu a individualidade dela, e aí isso virou uma legislação. E sobre a aplicação, difícil você colocar essa aplicação aqui, hoje, em razão dos hackers, da lei Carolina Dickmann, porque qualquer celular, e quando você olha, está todo mundo sendo filmado, exposto, através de um vídeo. Então, até que ponto ela tenha uma efetividade, a não ser alguns casos concretos como o dela mesmo, né? A lei da LGPD, que talvez seja a mais importante, mas, por exemplo, tem situações pretéritas à lei, que alguém roubou todos os dados e não está onde te ligar. E aí, são dispositivos, bem colocados, como você falou, que faltam ainda uma construção toda, através do legislativo, de fiscalização, de órgãos competentes pra isso. Acho que precisam ser criados órgãos pra essas questões que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Sim, eu concordo plenamente com você. Eu ainda acho muito vago, muito genérico. Apesar de termos leis nesse sentido, você deu um exemplo da lei Carolina Dickmann e sobre a invasão do aparelho celular dela, que ela levou pra consertar e entrar no aparelho celular dela, automaticamente propagaram as imagens. É bom deixar explícito aqui que a lei, ela pune não só quem invade o aparelho, mas quem propaga com a intenção de propagar os dados. Então, é punível também nos mesmos termos, na mesma pena. Mas eu preciso ver na prática como foi a evolução disso realmente, porque hoje em dia, em cinco segundos, são vários vídeos que acabam com as pessoas. E, efetivamente, ninguém consegue ser punido. Então, eu não vislumbro ainda, por mais que a legislação ainda, e quando um caso concreto aparece, e aí os órgãos, os tribunais julgam, porque o que aparece pra eles. Mas, às vezes, é difícil realmente ver da onde surgiu. Eu acho que esse é o principal dilema, até pro legislador efetivar, e até pro próprio julgador ter claramente, olha, nós vamos aplicar ali, porque... De onde surge? Como fazer? Aí eu acho que é o ponto principal, né? É, o controle em si, né, de quem tá propagando, porque são milhões de pessoas. A internet, ela dá uma acessibilidade social pra milhões, bilhões de pessoas. Então, fica difícil. É, na regra, via de regra, consegue se pegar, mas o agente invasou. É um fato, né? Sim, claro. Às vezes, sim, exceto... Desculpa interrompê-lo. Exceto quando trata-se de um caso isolado, pequeno, em que teve um avanço muito rápido na captura do agente que invadiu e que tá propagando, né? Aí nós conseguimos. Mas, fora isso, é um pouco mais difícil. É porque o Congresso não tem interesse, porque houve, a gente já discutiu, até outro programa com a procuradora doutora Érica, a gente tava conversando sobre isso. É justamente, a polarização tá atrapalhando até a legislação disso, porque a internet é um meio de ferramenta político. E os vídeos que circulam de fulano, beltranciclano, também tem ligação política. Então, tem vídeos que estão saindo com texto, são editados e tudo mais. Só quem tá no Congresso também se vale disso. Então, a gente tem uma dificuldade agora, até moral, com relação à internet. E esse é um dilema que a gente tá passando. Porque essa efetividade que você acabou de falar, explicou muito bem, é em razão de casos concretos. Só que esses casos concretos, pra você achar o agente, ele não é fácil. Num país que é consumidor nato de internet, que é o Brasil, de rede social, nós somos, acho que o segundo maior do mundo. Ou seja, de consumidor de rede social. Então, a gente tá num, assim, um hiato, né? Entre achar, ter órgãos, e voltar em política também, de regulamentar, de criar dispositivos que possam gerar segurança. Isso que eu tinha comentado com você, apesar de ter leis do direito digital, tentando, não, que tipificam, né? De fato, e que tem uma punição, ainda tá vago, né? É uma área que tem muito crescimento, e que tem que ter uma fiscalização, uma abrangência melhor. É um fato. Eu também concordo com você. Vontade política, eu acho que é uma coisa importante pra essas questões. Sim. Pra você, eu deixo claro, porque nós saímos de um mundo onde se falava qualquer coisa. Só que era numa roda de bar, numa casa das pessoas, e agora isso, o que se falava no bar, ou na casa das pessoas, eu chego pro mundo inteiro, por exemplo, um país inteiro. Então, você tem esse problema da honra, principalmente contra a honra de pessoas que você não conhece, e essas edições de vídeos e tudo mais. E aí, se fosse pra pegar a pessoa, mas não ter nem aparelhagem, porque a polícia tem problema com questões físicas, que sai digitais. Então, eu acho que tem que ter... Isso é um tema que tá batendo na nossa porta, não é um tema... O direito digital, você tem total razão, é a expansão, é o futuro, na verdade, é o presente. Só que a gente não tem aparelho. Então, a gente tá... Imagina pro advogado, a dificuldade, porque... E pro próprio juiz, o magistrado, é enxugar gelo, né? Porque, como assim... Sim, é relevante você estar falando isso, porque até dentro do judiciário, quando nós formulamos o pedido de quebra de sigilo de conexão de dados, às vezes, o provedor de internet, ele fica bem resistente em fornecer as informações. É bem complicado. Eu já vi casos, né? Não que eu fui patrona da causa, mas eu já vi casos em que tratava você até de homicídio, né? E que o... O patrono da causa pediu a quebra de sigilo de acordo com a expansão geográfica do celular que estava naquele local, né? Então, todos os celulares que foram utilizados naquele raio, né? Naquela expansão geográfica, ele pediu a quebra de sigilo, o provedor, ele se negou, né? E teve casos também mais específicos que não são dentro... Dentro... Dessa esfera de crime contra a vida, né? Mas de crimes contra a honra, que entra calúnia, difamação, injúria, que foi solicitado aos provedores e, mesmo assim, eles negaram, dizendo que não pode violar. Então, quando for fazer esse pedido de quebra de sigilo de conexão de dados, de... de dados informáticos, é necessário que tenha indícios suficientes de autoria e materialidade que fundamente muito bem. Porque a resistência do provedor de fornecer também é complicada. Então, nós encontramos problemas tanto fora do judiciário, né? Pra tentar lidar com toda essa questão, quanto dentro do judiciário pra achar o agente. Não, você elucidou um quadro, assim, você tem problemas ainda com sites de pesquisa, e eu vi um caso concreto também, eu vi um acidente e, nesse acidente, mostrou a pessoa um acidente de trator, alguma coisa assim, e a pessoa foi mutilada. E tá na internet. E aí, a família pediu pra que depois passou, teve a... determinar a culpa de quem foi, tá? E determinou-se que... é... indenização. A família, passou um tempo, ela pediu pra que essas fotos fossem tiradas da internet, porque traziam de sabor, umas lembranças horríveis, qualquer caso que pesquisava apareceu um acidente. e o site de pesquisas maior do mundo se negou a fazer isso daí. Então, ele falou, não posso e tal. E aí, você trocou outro ponto muito importante. Essas empresas são empresas transnacionais, embora tenha o sede do Brasil, mas tem a legislação na matriz internacional, entendeu? E aí, eles aplicam, imaginam que... esquecem que eles estão na... tem uma empresa formada no Brasil com a legislação brasileira. e aí é um choque muito porque realmente não tem aí na jurisprudência ainda forte e nem a legislação que possa falar. Então, acontece realmente, eu acho que é um enfrentamento, mas como você está bem colocando e outros advogados agora estão indo nessa direção e eu acho que com os casos acontecendo, a tendência nos próximos cinco anos é você realmente ter uma mudança nesse panorama. Sim, eu tive até um caso sobre... parecido com o que você mencionou. Os provedores, eles se escondem através da lei de produção de dados dizendo que não vão cumprir a ordem judicial porque eles vão ferir a intimidade dos outros usuários. Mas eu tive um caso muito parecido, eu não vou entrar muito no mérito, de um agente criminal que inclusive foi até alvo de... como é que eu vou informar? Ele foi até alvo do jornalismo do Fantástico. Explicaram o caso dele na internet, na televisão, em rede nacional e ele foi muito exposto. Só que esse agente, que é um agente que praticou supostamente um crime, ele teve sérios problemas. Por quê? Porque ele é esquizofrênico. Ele é um doente mental. Só que a internet não quer saber se ele é doente mental. Então teve uma série de repelias, até tentativa de homicídio, ameaça contra a vida dele. Eu fiz o pedido para excluir os URLs que constavam essas informações sobre ele, informações até falsas e infelizmente o provedor de internet, não vou citar o nome, ele se negou e ele só fez a retirada com sentença judicial. É, por exemplo. Então, esses temas aí estão muito em tela e vão acontecer mais porque é um mundo que antigamente era um mundo muito distante. O mundo virtual era muito distante. Era um universo paralelo. Agora ele está em uma junção entre o mundo real e o virtual. E o direito como consequência natural dos acontecimentos da sociedade vai se direcionando para ele. E tem que se tomar muito cuidado porque qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de propagação na internet isso pode causar um dano psíquico nas pessoas. Isso viola a integridade psíquica, emocional. Então, tem pessoas que às vezes tentam se matar. Tem pessoas que às vezes ficam num quadro bem intenso de depressão com problemas mentais, transtornos, decorrente de algum trauma que ela sofreu virtualmente. O tema é vasto e temos muito o que falar. Infelizmente, a gente tem aqui um tempinho curto, mas a doutora colocou muito bem, explanou muito bem a situação de um mundo ainda que está batendo a porta cada caso, é um caso atrás do outro e aí nós temos que lutar por ter uma, não digo consciência, mas um direcionamento tanto do executivo, do legislativo para que possam equipar os seus órgãos para poder enfrentar e aí sedimentar também um caminho para que as pessoas possam falar não posso fazer isso senão eu vou ter consequências, não posso roubar dados, não posso repassar vídeos, quer dizer, tudo isso que era feito de uma maneira analógica agora digital. Eu te agradeço muito aí a presença e te parabenizo pela entrevista foi bem, para a gente é importante porque elucida muito pontos aí o telespectador também aprende muito eu aprendo bastante porque eu sei que é um caminho aí que tem cheio de, está cheio de minas aí que tem ponto para explodir e nós temos que aprender a lidar com o mundo digital e entender ser educados, né? Muito obrigado, parabéns. Eu te agradeço, muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Tá bom, surgindo outro tema importante e a gente volta a conversar. com certeza. Tchau.